A justiça de São Paulo mandou soltar Gil Rougai, preso desde 2004 pelo assassinato do pai e também da madraça dele. Saiu da penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, pela porta da frente e vai cumprir o restante da pena em regime aberto, ou seja, em liberdade. O ex-seminarista foi condenado a mais de 33 anos de prisão por matar o pai, Luiz Carlos Rougai, e a madrasta, Alessandra Troitino. Segundo a juíza Sueli Zeraik de Oliveira Armani, a decisão foi tomada porque Gil Rougai não cometeu nenhuma infração disciplinar durante o cumprimento da pena. Além de usar tornozeleira eletrônica, ele vai precisar avisar sobre suas atividades à justiça. A decisão da magistrada é contrária a uma recomendação do Ministério Público de São Paulo, que era de manter Gil Rougai na cadeia.